Olá, meu nome é Leandro Mendes, eu sou adestrador e comportamentalista. Hoje eu vou falar de qual comportamento nós devemos ter quando a gente adota um cachorrinho. Adota, compra, enfim. Quais são as primeiras coisas que nós devemos fazer ao levar esse bebê para casa? A gente precisa já deixar um quarto, quarto, cercadinho ou um quarto mesmo para esses cães. E outra coisa, outro detalhe mega importante é que a gente não queira, não queira, a gente quer sempre, mas que a gente não faça o que? Seja a melhor pessoa do mundo para aquele cachorro. Como assim? Como não ser a melhor pessoa do mundo? Eu digo de querer tocar, de querer abraçar, de ficar mimando demais aquele bebê. Olha só, ele é um indivíduo, tem vontades e necessidades. E antes de ele estar com você, ele estava com a mãe e com os irmãos dele. Ou pelo menos qualquer, se é um cachorro de ONG e tal, ele está acostumado com aquele cenário de ter vários indivíduos da mesma espécie e aquelas pessoas que sempre vêm alimentar, alimentá-los. Então, ele está acostumado com outro estilo de vida. E aí ele chega num lugar onde as pessoas são estranhas e eles não sabem exatamente o que esperar delas. E aí existem muitas coisas da psicologia. Por exemplo, os dentes. Os dentes, eles sempre são ofensivos para os cães. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, a ideia é que você faça o que você precisa fazer, alimentar, dar um pouco de atenção ali em alguns momentos específicos, mas nada demais, tá bom? Isso é muito importante mesmo. Deixa o cachorro se adaptar ao estilo de vida que você tem. Ele vai perceber que você é a melhor pessoa do mundo ali, até porque ele não está vendo outras pessoas e ele vai se acostumando com você. Eu até deixei você mal aí, né? Falando, putz, não tem outra pessoa, então vai você mesmo. Mas é isso mesmo, tá? A ideia é que você realmente dê tempo ao tempo para que o cachorro se habitue ao seu estilo de vida e consiga realmente perceber que você está ali para cuidar, para ficar junto, para fazer parte da vida dele também, tá bom? Então, não queira ser a melhor pessoa do mundo naquele momento. Adote, sim, os cães que valem muito a pena, tá? E eu tenho certeza que fazendo dessa forma, a adaptação dele vai ser show de bola. Vai ser muito bacana mesmo, e você vai perceber que valeu muito a pena buscar e ter esse comportamento que ninguém quer ter, mas que é necessário, tá bom? Então, pratiquem bastante isso, dessa coisa de não querer ser a melhor pessoa do mundo, que vai dar muito certo. Abraço, até o próximo vídeo. Fui! E aí